E em São Paulo mesmo com o friozinho e a chuva de hoje, teve gente que decidiu sair de casa para se exercitar e aproveitar os parques. Abertos de segunda a sexta desde julho, agora eles também podem ser visitados nos fins de semana. O primeiro sábado de reabertura dos parques estaduais e municipais de São Paulo foi assim, molhado. Mas nem o tempo fechado e a garoa desanimaram os visitantes. O mais importante e feliz de ver a reabertura é a consciência das pessoas aqui com a máscara, que acho que é o mais importante nesse momento. A chuvinha fina também não foi um problema para o Pedro, que vestiu a roupa, calçou o tênis e veio para o Parque do Ibirapuera para se exercitar. Ficamos um tempo sem poder vir ao parque, né? O parque faz falta. O protocolo de reabertura dos parques foi publicado no Diário Oficial nesta semana. E pelas regras, os espaços só podem funcionar com até 60% da capacidade. O uso da máscara e o distanciamento de um metro e meio de uma pessoa para outra continuam sendo obrigatórios. E a orientação é de que se vier para o parque para se exercitar, procurar atividades individuais. A maioria dos parques na capital paulista funciona das 6 da manhã às 6 horas da tarde, com exceção de algumas unidades maiores, que têm horários diferenciados. O Parque Vila Lobos, por exemplo, está funcionando das 5 e meia da manhã às 7 da noite. O José aproveitou o sábado para andar de bicicleta com a filha. A gente ficou muito tempo em casa, né? Então, parado, muita gente engordou, né? Então, atividade física é uma boa voltar. De acordo com os governos municipal e estadual, a medida de reabertura aos fins de semana e feriados será avaliada durante um mês. E caso seja necessário, novas regras podem ser estabelecidas. Por isso, é muito importante que cada um faça a sua parte e aproveite os parques com responsabilidade.